Arsenal, um jogo que muita gente gosta e muita gente do Roblox gosta de jogar porque ele é bem popular, né? Ele é muito conhecido e por ser um jogo incrível, um watch FPS, mas algumas pessoas do Roblox tentam copiar e não sai tão bom quanto o jogo original. Então é por isso que nesse vídeo a gente vai jogar aqui algumas cópias de Arsenal no Roblox, beleza? Então faz o seguinte, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você não for inscrito, porque a gente tem vídeo todo dia. E já comenta aqui o próximo jogo para a gente ver cópias horríveis, tá? Então vamos ver aqui as melhores, piores cópias de Arsenal, ok? E se der bom, dá até pra trazer uma parte 2. Então vambora! Arsenal Free VIP Server. Olha, até pode ser um... Eita, meu Deus do céu, que joguito é esse? Recom to Arsenal World Aerogamer17. Aqui tem um shop, eu tô spawnando aqui no vácuo, ó, eu tô morrendo ali em cima, eu tô spawnando no vácuo aqui. Vamos ver aqui em shop e vamos dar uma olhada aqui, cara. Vamos ver aqui, não tem nada no shop, vamos clicar aqui pra gente... Ué, não funciona? Tá, esse game aqui tá em teste, então o que que tá acontecendo aqui? Aí você tem uma Glock, uma minigama, aí a gente não joga. Ah, Free Server VIP é onde, meu filho? Olha, até tentei fazer um jeito aqui pro jogo startar, mas não funciona. Se tu clica nesse botão aqui, não funciona. O shop abre, mas esse botão aqui não funciona. Então, esse daqui que é o famoso server VIP de Arsenal, não funciona direito. Mas vamos pro próximo, porque não dá pra fazer nada nesse daqui. Arsenal. O jogo aqui foi criado em 2013, eu tô até com medo do que que vai ter aqui dentro, tá? Opa, carregando. E eu fui pro Moon Tycoon 2, muito bom. É um jogo que me redireciona pra outro jogo. Incrível, tá? Incrível, genial, genial quem fez isso daqui, tá? Parabéns pra você que me enganou direitinho, cara. Igual você faz sempre. Mas bora pro próximo jogo, porque eu não tô nem um pouco afim de jogar Moon Tycoon 2. Bora. Arsenal de novo, vambora. Cara, tá mostrando difícil achar... Opa, agora sim, agora sim, agora sim. Imagina, ó, a gente tinha uma shotgun, que isso aqui é um FM, tá? Do próprio Roblox, outra shotgun e outra shotgun. Só de cores diferentes. Essa tem uma pistola, uma pistola 2 e uma pistola 3. Vamos ver, tá? Funciona pelo menos. E fala que eu tô com uma kill, mas daí eu precisaria de outra pessoa aqui pra testar, né? Ah, mas olha esse mapa, cara. Que isso, meu Deus? Tá, será que se a gente encher esse cara aqui de bala, a gente ganha alguma coisa? Tá, a gente não ganha nada. Vamos entrar aqui dentro? Não dá pra entrar. Muito bom. Mas aí pelo menos o cheiro aqui fica, ó. Aí pelo menos tem realismo. Tá, a gente tem algum mapa pra cá, que eu não sei o que tá acontecendo aqui. Deixa eu ver se eu... Ah, plantas aqui, não é? Eu pensei que era gente. Nossa senhora, pera aí. Se eu vim pra cá, eu pensei que era uns NPCs. Mas tem uma loja de donuts, que isso aqui também é um FM, tá? Isso aqui não foi ele que buildou, porque eu tenho certeza disso. Porque se ele buildasse desse jeito aqui, ele não estaria fazendo essa construção aqui gigantesca, tá? Então vamos embora. Isso aqui tem uma outra construção aqui. Provavelmente é uma... Sei lá o que ele tentou. Ah, ele tentou recriar um modelo que tem no arsenal igualzinho, cara. Igualzinho isso aqui. Porque, tipo, tem uma rampinha que tu sobe aqui. Como no que a parte de cima aqui tá errada. E a rampa também tá errada. Mas tudo bem. A gente vai relevar, tá? E não tem nada aberto embaixo aqui. Se você só olhar, tem um bagulhate aqui aberto embaixo. Mas tudo bem, tá? Tudo bem. Pelo menos isso aqui, tu tem armas. Tu pode chegar com teu amigo e fazer um X1zinho aqui, ó. Pay, pay, pay. Tá, mas não dá, não dá, não dá. Isso aqui não é o arsenal, tá? Então a gente vai pro próximo. Porque isso aqui não é o arsenal, cara. Tá, isso aqui tava escrito arsenal, mas provavelmente foi banido porque isso tá escrito arsenal 2.0, que é a thumb. Mas tava escrito arsenal no título, mas vamos ver. Procurando por outros players e tá. Esse daqui a gente tem uma barra de vida que, de fato, parece com a do arsenal. E a gente tem algumas armas aqui. A gente tem uma granada launcher, que é um jogador de granada, né? A gente tem aqui uma pistola, ok. A gente tem uma sniper. Não funciona, não funciona, não funciona, ó. Não funciona. A gente tem aqui uma MP5. Temos uma shotgun. Temos uma... Caraca, aqui. Ah, outra sniper. Temos outra sniper. Tá, e não tem mais nada do resto em diante. Só tem até sete, tá? Ele colocou oito opções, mas não tem nada depois do sete. Mas, ok, tá? Por enquanto, tá um mapa bem aberto. Tem a barra de vida. E parece que a gente só tem que achar outros players pra começar o PVP insano. Mas essa rocket launch aqui vai quebrar tudo. Porque o pessoal só vai usar ela. Ou vai pegar a sniper. Cadê a sniper? Cadê essa aqui? Ou só vai pegar a sniper e vai ficar cravalando um canto e dar bala no adversário. Até porque essas armas aqui é FM. E eu sei que essa sniper aqui, ela mata com um hit só. Difícil, é o momento que você fala a cabeça, né? E essa pistola aqui é inútil, tá? Parece que é bala de morango. Bala de pêssego, no caso, né? Ó, assim a gente vem aqui. Pá, 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 pá. Mas é só capa, é só capa. O problema é que eles usam muita arma é FM, tá? Mas o mapa foi o mais ok que eu vi até agora, tá? Foi um mapa que, se for FM, é o mais ok que eu vi pra ter um PVP mais ou menos, tá? Mas deveria ter muito mais player. Mas fazer o que, gente? Então, a gente tem que ir pro próximo. E eu sempre aceito que todas elas falem no nosso lado. Arsenal, Rory, Comunite. Vamos ver aqui que... E tá escrito errado, Comunite. Meu Deus. E não tem nada. Essa place maravilhosa aqui. Olha isso. Dá pra tirar um bom PVP nessa arena, né? Porque eu não tenho arma nenhuma. Como é que eu vou tirar PVP? Provavelmente o mapa foi banido. Ou ele esqueceu de dar save to Roblox. Ou ele esqueceu de construir. Ele só criou o mapa e deixou por isso mesmo. Mas é incrível, né? Então você já sabe o que a gente vai fazer. A gente vai jogar? Não, a gente vai ir pro próximo. E, sério, eu tô cansado de ficar jogando. Entrando nesses mapas aqui e não ter nada. Eu quero jogar, gente. Se forem criar um mapa e não forem colocar nada. Então não crie o mapa. Beleza. Mas vamos parar de enrolação e vamos direto pro próximo. Porque eu sei que vocês não querem ver place vazia, né? Então, valeu. Acenar o réplica. Se é réplica, pelo menos é igual, né? Porque geralmente quando é réplica é igualzinho, cara. Einlocker. O nome do cara que fez o mapa. Mas se é réplica tem que ser igual, cara. Porque tudo que é réplica... Ei, meu Deus. Tá. Vamos ver aqui. Ele só replicou um mapa. Eu sei que mapa é esse aqui. Ele só pegou o FM ou baixou o leak do mapa e colocou aqui. Mas aí, ó. Se você olhar... Nossa. O pulo tá estranho aqui. Meu Deus. Vamos ver. Eu tô pulando alto, cara. Nossa. Muito raro isso aqui. Mas aí, vamos ver. Será que ele colocou também as paredes visíveis? Vamos ver. Tá. Não colocou as paredes visíveis. Então esse daqui só tem a construção. Ele só tem a construção aqui. É igualzinho o mapa. O mapa é idêntico. Mas tipo... Ele só replicou o mapa. Então basicamente ele mentiu. Porque é só um mapa do arsenal que ele replicou. Ele não replicou o arsenal inteiro. Mas tudo bem. Tá aceitável. Tá. Vamos colocar como aceitável. Porque a gente é entrado em cada absurdo aqui. Até em construção que não tinha nada a gente entrou. E aqui tá bugado, né? Porque eu tô atravessando essa construção aqui. Mas tudo bem, tá? Eu vou colocar como aceitável isso daqui. Vocês aproveitem e dão suas notas também. Porque não dá pra dar nota sozinho. Então vambora aqui. E vamos pro próximo. Porque... É que tá tenso, né, cara? Tá tenso, tá tenso. Então vambora pro próximo. Porque não dá. Walmart e arsenal. Eu não quero nem ver o que eu queria essa pérola ter a me dizer. Vamos tá aqui. Vamos, entramos. Nossa senhora. Mas cadê o Walmart? O Walmart significa supermercado, tá? Meu Deus do céu, cara. O que que tá acontecendo? O que que tem um bicho gigante aqui? Nossa, tem uma demora pra carregar as coisas e tal. Peguei uma arma aqui. Ok. E cadê? Cadê o arsenal? Cara, ele só colocou os personagens arsenal. Mas, tipo, não tem personagem. Opa, eu posso abater os bichos. Ah, eu posso abater. Mas eu só tiro vida. Eu não mato ninguém. Cara, que paia. O que que ele tentou fazer aqui? Eu não tô entendendo. Ó, tem um bicho gigante ali. Eu sei que personagem é aquele. E tem outro bicho gigante ali. Eu sei que personagem é aquele. Mas eu não tô entendendo. Cara, que negócio doido. Ele só pegou os modelos dos personagens e colocou aqui. Que o resto eu nem tenho, ó. Olha isso. Olha isso. Meu Deus do céu, hein. Meu amigo. É cada mapa que a gente entra. A gente entra em cada pérola. É por isso que vocês vão ter que buscar clone, gente. Porque olha essas pérolas que estamos entrando aqui, cara. Olha essas pérolas. Olha esses negócios. É um negócio gigante. Eu vou estourar tudo isso daqui. Isso sim. Calma aí. Eita, não dá pra estourar? Ué, ué. Oxi, tá bugado. Calma aí. Ó, ó, ó. Apontei pra cá. Vocês viram, né? Apontei pra cá e foi pra lá, ó. Ó, tá cruzado o negócio. Pera aí. Ah, tem que fazer assim, ó. Nossa, só assim pra ir, ó. Calma aí. Mas mesmo assim, ó. Não tira a vida deles, ó. Tá bugado, tá bugado. Se eu jogar em cima de mim, ó. Vamos ver, assim, ó. Ah, aí me matam, né? Mas beleza. Ok, ok. É só as pérolas que a gente acha aqui nesse mapa, galera. Então vamos fazer o seguinte, cara. Vamos deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui até o final. Valeu, fador. E fui. Até mais e tchau. Tchau.